Você faz marketing mesmo que você não queira. A percepção que as pessoas têm daquilo que você está fazendo para o seu negócio de fotografia já aparece, até no fato de você não fazer marketing. Isso é uma escolha. E com um ano de pandemia, mais de um ano já de pandemia, tudo mudou no mercado de fotografia e para todos os negócios. E pensando nisso, criei um curso 100% pago, 100% sem enrolação. Então a gente está vendo tudo isso 100% online, 100% grátis. O que não for online agora, inclusive para quem vive da fotografia, está fora. E essa coisa do grátis, muitas vezes tem truques. Não, aqui não tem truque nenhum, vai direto ao ponto. Você já sabe que vai ter que pagar para participar. Mas com vantagens que eu já vou explicar. Esse curso, aulão de marketing básico para fotógrafos, vai acontecer dia 3 de maio e tem duas vantagens. A primeira delas é que você pode pagar metade do valor, você faz a inscrição e pode presentear alguém ou dividir a conta com outra pessoa. E essa é uma bela vantagem, sai pela metade do preço. E a segunda vantagem, mostrando que realmente não tem enrolação e que está te entregando conteúdo, é que você tem acesso ao livro Marketing Básico para Fotógrafos na versão online, para o Google Drive. Você pode ler na sua tela, computador, onde quiser. E é um livro com 200 páginas sobre marketing sem enrolação. Marketing para esses tempos que a gente está vivendo. E sim, marketing é importante. Se você quer viver de fotografia, necessariamente o marketing tem que fazer parte, não tem como. Tem que ter produto, tem que ter uma série de questões que são abordadas nesse aulão. Então, saiba mais aqui no link desse vídeo e participe. Pois vai valer muito a pena para você e para o seu negócio.